Algumas mudanças aconteceram nos impostos do governo federal, novas normas foram lançadas. O Homero Seron fala aqui pra gente. Homero, algumas mudanças aconteceram, explique um pouco sobre o assunto. É, o governo federal tá implementando muitas mudanças, né? Até vou fazer aqui um parênteses pra começar. Os computadores tão trabalhando triplicado, viu gente? Que agora veio vigilância sanitária pra ver quem tá funcionando e não pode. Veio o Procon pra ver se aumentou o preço. Veio a postura, todo mundo tá querendo fiscalizar agora. Os escritórios não fecharam, tá trabalhando triplo. Isso aí é pra aumentar, né? Aumentou o serviço, tem que aumentar a mensalidade. Então, vamos brincar porque a situação é feia. Então, o governo implementou várias coisas, né? Pra melhorar, liberou crédito. Precisa até falar de novo o que eu falei outro dia. O pessoal não perder, essa é a chance do século, hein? Que eu tô falando. E a folha de pagamento completa da sua empresa. Completa não. É dois salários, até dois salários mínimos por funcionário. Muitos empresários tão ligando pra mim, tá todo mundo ficando louco. Porque não tem dinheiro, tá fechado. Então, pelo amor de Deus. Chance única. O governo liberou 17 bilhões de reais pra isso aí. Pra folha de salário mínimo? Pra folha de salário. Até dois salários mínimos. O funcionário ganhar um salário mínimo vai receber um salário mínimo. Durante dois meses isso. Então, você vai ficar sem a sua folha de salário durante dois meses. É um empréstimo, você começa a pagar depois de seis meses e tem 36 parcelas pra pagar. 36 meses. Com juros de 3,65 ou você tem 3,75 ao mês. É dado, né? Não existe isso. Ao ano, ao ano. Isso é verdade. Ao ano. Bem lembrado. Então, eu acho que tem muita gente que tá louco, não tá enxergando, né? Essa oportunidade. Vamos correr porque a tempestade é pra todos. Nós temos que nadar, né? No meio do mar. Mas, a outra coisa também que você me perguntou, né? Os débitos. Tá sendo renegociado. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem, soltou uma portaria, tá? Os débitos inscritos. Quer dizer, já tá lá na sua CND. Não tem CND. Tá lá, né? Já tá consta. Tá lá já. A Procuradoria tá com os débitos, já foi passado pra Procuradoria. Então, ou algum processo judicial já de execução. Pode renegociar. Também em condições muito boas. Vamos ver aqui as condições que esse aqui eu não decorei. Ó, a entrada de 1%, parcelada em 3 vezes, tá? E depois pode parcelar de 81 parcelas a 142, conforme o tamanho da empresa, microempresa, etc. Entendeu? Parcelinha mínima de 100 reais, entendeu? Tá? Então, corre atrás. Aí você vai regularizar a sua situação. Mas consulta o seu advogado e o seu contador. Sempre, né? Porque o advogado vai ter que ver isso aqui, porque você vai ter que desistir dos processos anteriores que às vezes você tá brigando lá. Né? As condições são boas, mas tem que fazer conta com o contador. Se tiver processo, o advogado vai fazer parte, né? Inclusive vai ter que pagar os honorários do advogado. Independente de fechar o processo ou não, né? Se fechar o processo, tá? Então, muito bem pensado. Tem que... Quer dizer, tá aberta essa possibilidade e aí você consegue a sua certidão negativa, né? Entendi. Que tem gente que não consegue o empréstimo do banco porque não tem certidão negativa, certo? Então, esse é o principal, né? Vários tipos de financiamento. A Caixa Econômica Federal liberou um, mas o juros é mais alto, tá? Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Todo mundo com muito dinheiro à disposição do empresário. Então, não fica louco. Não cometa suicídio. Já aconteceu casos, já, né? O ano passado eu tive um colega, mas que trabalhava na área do direito. E que se suicidou, né? É uma pena, mas com essa crise aí é perigosíssima. Então, vamos lá. Em relação aos impostos que estão em atraso. A pessoa está na procuradoria. Ele entra em contato com a procuradoria. Isso já está meio que aberto para ser feita a negociação via internet, essa coisa toda. Sim, via internet. Tem o local que entra. Entra lá no site da procuradoria, tá? E já entra, já é online. Quem está com o débito só inscrito. Agora, quem tiver o processo, vai ser um processo judicial, vai ser um pouquinho mais complicado. Vai ter que apresentar cópia do processo e tal. Ah, em detalhe, hein? A data. 30 de julho de 2020. Então, esse pessoal aqui para renegociar perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tem até 30 de junho de 2020. É igual o que eu falei do empréstimo da folha de pagamento. É para ontem, hein? Entendi. Esse mês agora seria o primeiro e o segundo é o mês que vem. E esse empréstimo é feito nos bancos federais ou qualquer banco? Esses aí são os maiores bancos. O Banco Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Esse empréstimo da folha de pagamento. E essas transações aqui pelo site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Qual a indicação que o senhor daria ao empresário que está agora assistindo a minha rede social? Não desiste nunca porque o empresário tem que pegar o limão e fazer a limonada. Só isso. Não é nada. Tá certo. O Mero Seron falou aqui na minha rede social e na rádio comunitária.